Estou aqui, esta marca, alusiva ao primeiro ato, é a própria nossa querida Simor, que era oferecer ao Nuno. Foi meditar pouco que isto seria para o Varela. É verdade. Em nome do Varela, e em nome, é teu. Aplausos Esta, esta, é a alusiva aos nossos 45 anos, faltam 5 para fazer 50, no próximo ano, cá estamos nós, não se esqueçam, fazer 50 anos de semanas culturais. Aplausos 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 Obrigado.